Esse é o Ancapsio, e nós vamos falar da opinião do Arthur Virgílio, um cacique lá do PSDB, que o pessoal percebeu como uma coisa muito próxima da realidade. Eu mesmo já disse basicamente o que ele está falando aqui. O que ele disse basicamente é que Lula está sendo o que pensávamos que Bolsonaro seria. Ou seja, para os isentões lá do PSDB, para a galera do PSDB, ele está falando aquilo que eu falei aqui. O pessoal criticou Bolsonaro, disse que Bolsonaro seria antidemocrático, Bolsonaro ia censurar, Bolsonaro ia cooptar o STF e não sei o que lá. E na verdade, Lula que está fazendo essas coisas. E o pior dessa história é que eles sabiam que isso ia acontecer, estava na cara que isso ia acontecer. Quem se diz surpreso com isso daí, está aí fazendo joguinho de cena, sabia muito bem quem era Lula. Lula não é novidade no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Desenhei o Peter mamando a Dilma, Como São Rápido para pôr pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, tem a matéria aqui na Gazeta do Brasil, mas a gente pode ir direto aqui no Twitter do Arthur Virgílio. E está aqui, eu cheguei até a retweetar o que ele falou outro dia. Lula é o que se pensava que Bolsonaro viria a ser. Ele fala que ele nunca foi muito fã do Bolsonaro, ele tinha uma relação distante, tinha uma visão diferente de mundo. Mas no segundo turno da eleição presidencial, eu votei no Bolsonaro por conta da política econômica delineada pelo Paulo Guedes. Vocês sabem também que esse foi um dos motivos pelo qual eu apoio o Bolsonaro. O Paulo Guedes realmente se mostrou um ministro da economia excelente. Saiu-se melhor na pandemia que potências como Estados Unidos e fortes países europeus. Alguém aí do intermediário ali, dos isentões do meio, já percebendo o óbvio. Sim, Bolsonaro se saiu bem na pandemia. Convivia respeitosamente com o Banco Central Autônomo e coisa e tal. Votei em Bolsonaro porque não podia votar no homem do mensalão, do petrolão, que roubou um trilhão de dólares da Petrobras. E aí, agora, a coisa toda é essa. O ponto que ele fala é que senti irritação quando via Bolsonaro falando coisas impróprias nas conversas diárias com seguidores. Isso também foi uma coisa que eu critiquei Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro falava algumas coisas que realmente não precisava. Esse negócio de tentar defender general da ditadura de 64, cara, foi um período terrível. Foi ruim. Esquece esse troço. É passado. Passou. Ficar tentando defender esse pessoal não ajuda em nada, no final das contas. Agora, pois é, mas o autoritário Jair Bolsonaro, que falava bastante, que não praticava, jamais perseguiu ninguém. Nem mesmo o Lula em seus quatro anos de mandato. Bolsonaro criou fama de ser o autoritário que nunca foi e que Lula é. Lula nunca cabalou a cassação de ninguém junto aos tribunais. Ouvia duras críticas que eu próprio endossava a certas frases impróprias proferidas de forma improvisada. Mas não realizou nada do que dizia. E esse é o ponto que eu sempre falei aqui. Eu sempre disse, Bolsonaro, falar besteira, ele falou várias vezes. Fazer alguma besteira real, fazer algo que realmente colocasse o Brasil num sentido autoritário, que levasse a um recrudescimento aqui no Brasil, ele não fez. E não fez por convicção. Porque que tinha gente querendo que ele fizesse coisas autoritárias, tinha. A gente sabe disso. Que tinha de golpista na direita e não tá no gibi. Ele não fez. Por quê? Por convicção de que o caminho melhor é o caminho da não violência. Por mais que seja árduo, por mais que leve tempo, por mais que pareça que nesse momento a gente tá só apanhando. Ai não, mas o Lula faz aqui uma dobradinha com STF e coisa e tal, e consegue ferrar com a oposição inteira e coisa e tal. O caminho da não violência ainda é melhor. Enfim, ou seja, no final das contas o resultado é que o Lula é o que Bolsonaro parecia ser. Vingativo, perverso, mesquinho, cheio de tramas antidemocráticas e promiscuidade, fora das quatro linhas do respeito ao Brasil. Aí ele fala aqui da Venezuela e coisa e tal. Agora, o que eu digo aqui é isso. O Arthur Vigílio, de fato, ele apoiou o Bolsonaro. Ele foi dos poucos do PSDB que no segundo turno da eleição do ano passado declarou apoio pra Bolsonaro. Embora tenha criticado ele antes e na contramão dos outros caciques do PSDB, ele foi lá e apoiou o Bolsonaro. Então, palmas pro Arthur Vigílio. Tá no caminho correto. Porque viu o que eu vi também. Bolsonaro tem problemas? É lógico que tem. Não tô dizendo que ele foi perfeito. Mas, cara, é impressionante como a imprensa tentou colar no Bolsonaro uma veia autoritária que nunca existiu. E agora, o Lula fazendo exatamente aquilo que acusavam que Bolsonaro faria, o pessoal passa um pano louco, maluco, tenta esconder. O Lula, um segurança do Lula, protegendo Maduro, deu um soco no peito de uma jornalista. Você consegue imaginar alguém fazendo isso na época do Bolsonaro? O quanto de escândalo que seria isso? Bolsonaro falar palavra atravessada pra repórter já era considerado ataque à imprensa? Agora não, tá tudo dando repudiamos a violência contra a repórter e coisa e tal. Mas nem fala que foi um segurança do Lula, ordenado pelo Lula. Pau mandado do Lula que bateu na repórter, né? Enfim, é o que eu tô dizendo pra vocês. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui é até outro. Porque esse pessoal, o Arthur Vigílio, fala de um jeito que, tipo assim, a gente imaginava que Bolsonaro seria, mas na verdade... Fomos surpreendidos com um Lula autoritário, amante de ditadores. Ah, para com isso. Ninguém foi surpreendido porcaria nenhuma. Tá o Guga Chakra também falando Nossa, nunca imaginei que Lula... Não consigo entender Lula apoiando Maduro. Para com isso, Guga Chakra. Só um idiota não sabe que o Lula... Todo mundo já sabia que o Lula seria essa bosta. Eu falei isso na eleição. Lula sempre foi amante de ditador. Tudo quanto é ditador de esquerda no mundo inteiro, Lula ama o cara de paixão. Pode pegar qualquer um. De Uganda, de Zâmbia, de Venezuela, Cuba, de qualquer lugar do mundo. Tem um ditador que oprime o povo e se diz de esquerda? O Lula ama o cara. O Lula ajuda, apoia, faz o que puder fazer para ajudar o cara. Só um idiota ou alguém que está querendo esconder a verdadeira intenção, porque pode ser isso, esse pessoal que está falando Não fomos surpreendidos com o Lula. Foram porcaria nenhuma. Mas sabiam que era isso. Queriam este resultado. Queriam um país mais autoritário. Por quê? Porque tem medo do Bolsonaro, que quer diminuir o tamanho do Estado. Eles sabem que o Bolsonaro quer diminuir o tamanho do Estado. E isso acabava atrapalhando os planos deles de se manterem ricos através da cobrança de impostos, através do roubo de impostos. Porque, em última análise, é isso. A Rede Globo não conquista mais um cliente já tem meses, anos, décadas, talvez. O que eles ganham dinheiro é o quê? Do governo fazendo propaganda com eles. No final das contas é isso. É roubando dinheiro da população. Então eles querem um Estado grande que roube muito a população para manter o benefício deles. E esses políticos todos a mesma coisa. Todo mundo quer isso daí. Então foram conscientes. Botaram um autoritário de esquerda, um comunista filho da puta na presidência, sabendo que ele seria um comunista, filho da puta, autoritário, amante de ditador, faria uma caca na economia brasileira e tudo mais. Agora vem dizer que, ah, não, quem imaginaria que o Lula seria assim? Ah, vai se fuder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.